E hoje as agências da Caixa Econômica Federal estão abertas até as 3 horas da tarde para atender os trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto, que tem direito de sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Em Aracatuba, antes mesmo das agências abrirem as portas, a fila já estava virando o quarteirão. Ninguém quis perder tempo e aproveitou amanhã para sacar o dinheiro extra. Nesta terceira etapa, mais de 7 milhões de brasileiros devem receber o dinheiro. Só que é preciso estar atento em relação à forma que cada pessoa poderá fazer o saque, já que depende do valor disponível na conta. Além do atendimento especial que é realizado hoje, na segunda e na terça-feira, as agências abrem duas horas mais cedo. O pagamento de todos que têm direito ao saque das contas inativas do FGTS vai até o dia 31 de julho deste ano. Quem quiser outras informações pode acessar o site www.caixa.gov.br ou ligar no 0800 726 2017. Tudo isso você encontra também lá no nosso portal de notícias, sbtinterior.com. Tchau.